E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Tô muito de boa hoje, por quê? Porque hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a sala secreta da minha casa. Isso mesmo, essa casa aqui que atualmente eu estou morando, tem uma sala secreta, uma sala que eu nunca mostrei aqui nos vídeos. Nessa sala tem muita coisa que eu prefiro não mostrar, sabe, no dia a dia das gravações. E eu tinha comentado em um vídeo meu aqui, que se pegasse a meta de like, eu ia mostrar essa sala pra vocês. E hoje, como é meu último dia aqui nessa casa, eu vou me mudar, eu posso mostrar a sala secreta pra vocês. Eu nunca mostrei, por quê? Sério, por questões de segurança, porque mano, na sala secreta tem coisas assim que são muito valiosas. Eu vou mostrar aqui pra vocês, mas antes eu queria pedir pra você deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal, porque todo dia tem vídeo novo. E lembrando que a gente tá se mudando pra outra casa, então mano, só vem vídeo top por aí. Não esquece, se inscreve e ativa o sininho de notificações, porque é muito importante. E também, pra você que não tem essa camiseta aqui ou boné do canal, vai no meu site, que tá aqui ó, no primeiro link da descrição. Bom, vocês estão prontos? Eu vou mostrar pra vocês a sala secreta do canal, a sala secreta da minha casa. Essa sala aqui ó, nessa porta, muita gente quer saber o que que tem ali dentro. E vai ser agora que eu vou mostrar pra vocês. Vocês podem ver ó, que negócio tem até uma chave, né? Eu tranco ela todo dia, porque essa sala aqui é muito importante pra mim, tá legal? Deixa eu acender a luz, né? Vou falar pra alguém, acende. A sala secreta é o meu setor de edição. Vocês podem achar que é simples e tal, mas mano, aqui tem muita coisa. Aqui por exemplo, vocês podem ver que estão as câmeras de segurança. A gente fica de olho aqui ó, em tudo que acontece através dessa telinha. Por isso que tipo, sempre que alguém vem aqui na frente, eu consegui ver. Aqui ficam as câmeras de segurança. Fica o meu computador pra postar vídeos aqui no YouTube, que é esse computador aqui. Esse notebook aqui ó, que a gente trouxe lá de Orlando, é ele que publica os vídeos pra gente. Aqui nessa mesa, tinha um quadro, tá legal? Que eu coloquei ele bem aqui, mas acabou não fixando muito bem. Eu deixo aqui essa cadeira, caso alguém vinha aqui, né? Pra alguma reunião e tal, pra gente poder tá conversando. Aqui tem um teclado velho, um celular que eu uso. Esse celular aqui eu uso ele pro drone e pros corres de gravação, né? Pro meu telefone não vazar, vocês tá ligado? Uma vez, meu telefone vazou o número, me andaram o meu número pra não sei quem, tá ligado? E essa pessoa de má fé foi e postou no YouTube meu telefone. Passou meu telefone pra todo mundo. E mano, meu celular não podia nem conectar na internet mais, que eu recebia ligação, tá ligado? Eu tive que mudar de número, porque essa pessoa passou meu número pra muita gente. Mas, vamos continuar aqui. A parte mais importante da sala é essa daqui. Vocês vão falar, é só um armário. Mas não, vou mostrar um pouco pra vocês. O porquê esse armário aqui é tão importante nessa sala. Essa sala, na verdade, ela só é secreta por causa desse armário. Esse armário aqui, mano, tem muita coisa. Ali tá o meu hoverbird, beleza, tem ali o hoverbird, ok. Mas aqui, a gente já passa pra prateleira do drone. E aqui, ó, vocês podem ajetar o nosso drone. Aqui, ó, tem uma mochilinha que veio com o drone. Essa mochilinha aqui, eu uso ela pra carregar o drone quando eu saio com ele. Inclusive, tem até um controlinho aqui do drone. E esse drone, galera, é um drone muito caro, sabe? Eu paguei quase 6 mil reais nele. Tem muito caro, então eu não gosto de ficar mostrando muito assim nos vídeos. Aqui, ó, tem esse óculos que eu comprei. É um óculos em realidade aumentada, tá ligado? É um óculos muito louco. Você coloca ele na cara, você fica parecendo um ciclope, tá ligado? O bagulho é zica. Eu paguei um pouco caro nesse óculos também, eu confesso. Se eu não me engano, foi quase 2 mil reais. Esse óculos é bem carinho. Aqui, eu tenho algumas outras coisas, né? Tem aqui um par de hélice, carregador, microfone. E aqui, ó, na parte de cima, temos as câmeras, tá ligado? Tem essa câmera aqui, ó, que é o meu xodó, tá ligado? Não é a câmera que eu tô usando atualmente, a que eu tô usando é outra. Mas essa câmera aqui, a gente já fez muito, mas muito vídeo aqui no canal. E essa câmera é bem cara, ela vale, tipo, cerca de 12 mil reais, tá ligado? E essa lente também. Essa lente, ela vai bem longe, ela tem um zoom, assim, absurdo. Que também não é nada barato essa lente, sabe? Por isso que eu sempre preservei esse quarto. Eu preservo muito esse quarto por causa disso. Mas, Mike, se você preserva tanto esse quarto, por que você tá mostrando? Porque na casa nova, ninguém vai saber aonde que é esse lugar. Infelizmente, eu não vou falar aonde que eu vou guardar essas coisas na casa nova. Ninguém vai saber. Até por quê? Por questão de segurança, mano. Tem muito equipamento caro aqui. Por exemplo, esse microfone. Isso aqui é um microfone. É o mesmo microfone que eu usei pra gravar o vídeo comprando a Z1000 vestido de mindinho. Muita gente criticou, falou, mano, como que o áudio do vídeo tá tão bom? Aquele microfone ali, eu paguei exatamente 3 mil reais nesse microfone. Ele é muito caro. Você não dá nada pro microfone, tá ligado? Aqui, ó. Um microfonezinho, tá? 3 mil aqui, mano. O áudio dessa bagaça é muito bom. Ele é sem fio. Aí você vai e faz o vídeo, tá ligado? Não precisa de fio. É bizarro, é bizarro, mano. Por isso que eu preservo tanto. E eu vou te contar. Eu tenho um ciúme desse microfone. Mas um ciúme que vocês não fazem ideia. Eu tenho muito ciúme. Aqui tem uns cartõezinhos de memória, coisas e tal. Aqui algumas baterias. Esse aqui é um gravador de áudio antigo que eu usava, né? Pra fazer os vídeos aí na rua. Aqui tem uns protetor de lente e tal. Né? É sempre bom tá protegendo. Aqui tem uns negocinhos, papelzinhos, nada demais. Uma bolsinha aqui, ó. Pra carregar a câmera. Essa aqui foi minha segunda câmera, né? A primeira câmera que eu comprei pro canal. Eu vendi pro meu amigo Thiago Reis. Essa daqui foi a segunda câmera que eu comprei. É uma Sony A6300. Muito boa, por sinal. Tem essa lente aqui também, ó. Que pega mais longe até do que essa outra aqui. Tá ligado? Essa lente aqui, quando eu comprei minha câmera, veio junto. Tem bastante coisa, tá ligado? Aqui em cima, GoPro. Olha lá. Bem, a primeira GoPro que eu comecei a gravar, que é essa Hero 3 Black. Depois, essa GoPro aqui, que é a 4 que eu comprei. Depois, essa daqui, que é uma GoPro 5, que eu comprei também. E depois, essa última, que é a GoPro Hero 7. Essa aqui eu trouxe lá dos estates. E essa aqui, mano, é top, velho. Essa GoProzinha aqui, eu vou te contar. É zica. Tem que ter bem suporte, coisas e tal, né? Um suporte. Aqui os negócios pra colocar. Aqui, outras caixinhas. E aqui, alguns acessórios. Algumas coisas aí que eu já andei usando. Esse microfone. Esse aqui é remédio pra afta. Tem que ter um tripézinho pra segurar a câmera. Aqui tem outro tripézinho, que é o mesmo que eu uso pra segurar a câmera que eu tô gravando nesse momento. Eu não posso nem falar o preço de tudo isso, porque é sério, vai ficar até chato. Porque, mano, tem muita coisa ali que eu paguei caro. E eu não gosto de ficar mostrando, não gosto de ficar expondo. Eu tô fazendo esse vídeo aqui justamente pra cumprir com a minha palavra. Porque eu falei, se meu vídeo batesse a meta de like, eu ia mostrar essa salinha. Eu preferia não mostrar. Por mim, eu não faria esse vídeo. Vocês sabem muito bem, vocês me conhecem, vocês sabem muito bem que eu não sou do tipo de pessoa que faz vídeo se gabando das coisas que tem. Eu tô mostrando aqui pra vocês, porque eu precisava mostrar pra cumprir com a minha palavra. Falei que se o vídeo batesse a meta de like, eu ia fazer o vídeo. Então, tô aqui fazendo o vídeo. Eu não sei se vocês gostaram desse vídeo. Tomara que tenham gostado. Mas, vamos fazer o seguinte. Vamos metralhar o like aí, porque é muito importante. É sério, vamos rebentar o like desse vídeo. Vamos dar voadora no like, galera. Bom, eu vou fazendo o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Não esquece, se inscreve aqui no canal. Porque, mano, tem muito vídeo foda vindo por aí. É sério. A mudança tá pra acontecer. Falei pra vocês que se batesse a meta de like, esse vídeo aqui ia ser antes da mudança. Então, meus amigos, se preparem. Vai ter mudança essa semana, mano. Depois de amanhã, no máximo, vocês já vão ver a gente se mudando. E, também, vocês vão conhecer todo mundo que vai morar na Casa Nobre. Bom, vou fazendo o seguinte. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui! 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 O que é isso? O que é isso?